Aqui é o Marcos Eduardo e a rede Light Network do Bitcoin, ela bateu agora um recorde de capacidade de pagamentos Então a tendência é que isso venha a crescer bastante, mas vamos então entender essa história Eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo também Bom, então como você pode ver aqui na matéria, a Light Network, que é uma solução de segunda camada Que ajuda o Bitcoin a realizar pagamentos Ela quebrou um recorde essa semana com mais de 5.6 mil Bitcoins disponíveis na rede, segundo dados do Unboss Então o que acontece é que se você for utilizar a rede do Bitcoin para fazer transações, o negócio vai funcionar Só que se todo mundo começar ao mesmo tempo a utilizar a rede do Bitcoin, basicamente o negócio fica super lotado E a gente vai ter sérios problemas igual tivemos lá em 2017 Gente, eu estava lá na época, tinha empresa oferecendo serviço de recarga de celular com Bitcoin Daí a pessoa para recarregar o celular, ela ia colocar 15 reais de crédito O que acontecia? Ela colocava 15 reais, só que ela ia pagar de taxa uns 100 reais E essa transação ainda poderia demorar quase uma semana para ser executada, ou seja, não fazia sentido nenhum Então depois de 2017 virou a necessidade aí de lançar uma rede paralela Que permitisse que o Bitcoin trafegasse de uma forma melhor, ou seja, para tentar desafogar a rede principal do Bitcoin E esse remendo foi chamado de Light Network Então o aumento da capacidade líquida ocorreu alguns dias após a Binance anunciar o suporte à rede A Exchange confirmou que começou a rodar os nós da Light Network no dia 20 Após especulações da comunidade sobre os novos pares identificados na rede E daí eles disseram em um tweet, sim, somos nós O nó, confirmado como sendo da Binance, possui capacidade líquida de 30 bitcoins Ou seja, 3 bilhões de satoshis, distribuídos entre 5 canais Em uma comparação com o restante da rede, a prensa da Binance equivale a 0.053% da capacidade total Que é bastante coisa, bastante coisa Responsável por uma, por um em cada mil Uma em cada mais de 15 mil canais conectados Ao se tratar da maior Exchange em volume de negociação de Bitcoin do mundo Existe uma expectativa muito grande da comunidade para essa presença Para que essa presença venha a aumentar ao longo do tempo E como medida comparativa, a Exchange com corrente Cracker já possui uma capacidade de 10 vezes superior Com mais de 353 bitcoins líquidos em 1522 canais E até o momento a Light Network tem uma capacidade líquida de pouco mais de 5.6 mil bitcoins Que são equivalentes a menos de 0.03 da oferta circulante do Bitcoin no mercado Então embora a Light Network seja quase como um remendo Inclusive tem muita gente que não gosta quando eu falo que é um remendo Mas entre aspas é um remendo sim Porque não é a própria rede do Bitcoin funcionando É uma alternativa que você tem aí para deixar o negócio mais rápido E a grande verdade é que isso é muito bom para o mercado financeiro Para o mercado das criptomoedas como um todo Porque se você tem mais liquidez e mais possibilidade de transações Entende-se que seja mais atrativo o uso para o nosso dia a dia Porque esse é o grande desafio do Bitcoin O grande desafio do Bitcoin não está atrelado ao seu preço O grande desafio do Bitcoin não está atrelado a uma grande valorização, desvalorização ou estabilidade O maior desafio do Bitcoin é a usabilidade A gente ter pessoas que no dia a dia vão até a padaria, compram pão e pagam com Bitcoin É usabilidade, é coisa no dia a dia E isso é uma coisa que até a presente data de gravação desse vídeo não compensa Tanto é que os eventos que tem aí Gente, vamos ser sinceros, tá? O pessoal aí gosta de tampar o seu copeneira Faz os eventos que são maravilhosos Fazem aí os lojistas aceitarem Bitcoin Só que o que acontece? Quando o pagamento é com Bitcoin Eles cobram um preço mais caro do que o produto realmente é E ainda fazem uma conversão direta para reais na conta deles no momento que recebe o pagamento Porque eles não querem saber de Bitcoin Essa que é a verdade A maior parte das vezes o lojista não está nem aí para o Bitcoin Ele está pensando só em poder receber e ter uma outra alternativa para ter mais cliente Mas dane-se Bitcoin Dane-se qual é o pagamento? O negócio dele é receber em reais, tá? Então, esse é um desafio que muita gente tem ocultado Mas essa que é a verdade Isso que realmente acontece, tá? E eu vejo que o aumento do... O crescimento da Light Network é algo muito positivo para o nicho Sim, pode empurrar o Bitcoin, a sua valorização no contexto geral Pode trazer o investidor institucional, ou seja, as empresas Mas ainda é um trabalho de formiguinha É um negócio que vai ser realmente gradativo Eu não vejo aí mais esse negócio de Ah, Bitcoin valoriza 40% do dia para o outro 50% do dia para o outro, na mesma semana Eu não vejo que isso daí é uma coisa que vai fazer sentido no nosso dia a dia Tá bom? Muito obrigado e até mais